O que foi? Tô esperando você deixar o like Bora meu parceiro Acho que eu vou te dar entretenimento aqui de graça É bora, deixa o like aí Ah, e se não for inscrito, se inscreve também Sabe cambada do que eu não tenho o que fazer? Tudo bom com vocês? Estamos aqui pela primeira vez novamente de novo E o vídeo passado onde a gente reagiu ao canal Drama TV Vocês gostaram pra caramba, véi E eu perguntei a vocês se vocês queriam que eu reagisse novamente Vocês falaram que não, mas aqui eu tô trazendo de novo Porque eu quero Na verdade vocês falaram que sim, queriam que eu reagisse de novo E aqui estamos nós, né? Com mais um episódio da nossa série Reajando Toy Story 5 Sentimentos de um brinquedo Eu era o brinquedo preferido do Danny Ele brincava comigo toda noite antes de dormir Mas um dia ele ganhou um novo brinquedo Olha o Shrek, mano Um boneco do Shrek E depois que ele ganhou esse brinquedo Ele começou a me ignorar Era hora de dormir Ele colocou o brinquedo perto de mim e disse Hoje você vai dormir com o Shrek O ogro mais sexy de todos Você não acha? Ele deixou o boneco lá e se deitou Eu me senti triste E desprezado Ué? O boneco olha pra mim e pergunta Por que você tá tão triste assim? Cowboy sexy Tudo é sexy, tá ligado? O Danny Ele não me ama mais Ele nem brinca comigo mais antes de dormir Ele é só uma criança O que importa de verdade é o amor Entre eu e você Do nada, tá ligado? Eu não me iludi com aquelas palavras Mas eu tinha que ganhar a confiança dele Acho que você tá certo Um beijinho pra te animar, pode ser? Quê? Quê? Quê é isso, Shrek? Tá dando pra trás, meu parceiro? Não aceita não, Will Não Aceita não Eu segurei a mão dele Ele me puxou E começamos a nos beijar O meu melhor amigo estranhou aquela cena O que é o mais, velho? O tá que pariu Tu tá ficando doido, mano? O Danny começa a acordar Mas logo volta a dormir Eu não podia me livrar do boneco sozinho Eu precisava de alguém Então fui pedir ajuda ao meu amigo Mano, que porra é essa, velho? Chegando lá Ele começa a me interrogar Você é gay, mano? Vai rolar uma DR agora, rapaziada Eu estranhei de ficar tão curioso Você é gay? Pra que você quer saber? Parece que você ama aquele boneco É sobre ele que eu vim falar Temos que nos livrar dele Mano, que traíra, velho Olha aí o Shrek lá no fundo ali, ó Mas eu não posso fazer isso sozinho Maluco! Temos que nos livrar do co... A mãe da peixeira, meu parceiro Pra isso eu tenho um plano Os caras tão tramando um assassinato Depois de me contar o que fazer Ele começa a montar a armadilha pra Shrek Enquanto isso eu conversava com ele Shrek? Você deve tá cansado de hoje Vem comigo que te preparei uma surpresa Meu amigo estava preparado Um banho quentinho e relaxante pra você Shrek começou a suspeitar Que porra de água é essa, mano? Parece aquelas águas de oficina, tá ligado? Que ficam em poça assim de oficina Água misturada com óleo de carro, tá ligado? Essa água tá com cheiro estranho Eu não vou... Não, mas pro Shrek tá de bom tamanho O Shrek é um ogro, mano Ele toma banho de lama Era hora do plano B Meu amigo esfaquei Que, véi? Com muito trabalho Jogamos Shrek dentro da banheira Mato Aquele boneco não seria amado nunca mais Então era hora de nos livrarmos dele de vez Incendiamos a banheira Ah, bem que eu vi que era água com óleo mesmo Pegou fogo, galera Por isso que era daquela cor Mataram o Shrek, véi Não, rapaziada Essa animação passou dos limites, cara O Shrek morreu, véi Meu encontro com o Patrick Estrela Ó, uma mulher agora, véi Porra, mano Tá investindo bem aí em Drama TV Contratou até uma mulher pra fazer a dublagem aqui Eu estava me arrumando pro meu primeiro encontro Meu plano era chamar ele pra casa Então peguei meu telefone e mandei uma mensagem Porque tem uma foto de um careca ali na parede Oi, lindão Vem aqui em casa É... Daqui meia hora, tá bom? Ele respondeu a mensagem Estava tudo combinado Mas quando ele chegou Eu não esperava ficar tão tensa É... Eu nunca beijei ninguém Então... Eu tô meio nervosa Eu entendo Mano, que porra... Que merda de Patrick dos peitão deformado é esse, véi? Pode ficar de boa, meu bem Ah, esse é o amigo dela? É que você é tão lindo Nossa senhora, muito lindo, véi Muitas garotas afim de você Claro Nossa... Não se preocupe Esse corpinho sensual É apenas seu Corpinho sensual Era ele? O príncipe encantado Que esperei a vida toda? Aham É... Sem... Tinha que ser agora Meu primeiro beijo Sem dúvida, é ele Você me beijaria? Vai a fundo Ele vai lhe comer Queria me beijar? Alguém entra no quarto Era o Lula Molusco E ele parecia muito bravo Não acredito que você tá me traindo Peraí, peraí O Lula Molusco tem um caso com o Patrick Eu não acreditei no que vi Você é casado? Ah... E com o Patrick? Eu ia te contar depois Lula Molusco casado com o Patrick? E bem no dia do... Caralho, a mina tem um fuck PC game ali, velho Um setup game ali, ó Deve ser streamer Nascimento do seu filho Nascimento do filho? Ele entra em trabalho de parto Trabalho de parto E ali mesmo Ele dá a luz a uma estrela molusco Que porra é isso aqui? Que porra Ele pega o neném e diz Ele é lindo, igual a você Aham Mas você tinha que estragar tudo, né? Sacou a arma, velho Do nada Me perdoe Eu amo apenas você Mas de nada adiantou Ele foi executado sem piedade Ele aponta pra mim e diz Você é a próxima Ele tenta atirar Mas a arma falha Eu pulei na cama E peguei um taco de golfe que estava ali Eu avancei na direção do Molusco E o golpee várias vezes Até o deixar inconsciente O bebê começou a chorar Eu o peguei em meus braços e disse Eu sou sua mamãe agora Que porra Eu tô sem palavras Que roteiro magnífico, cara Que animação estupendo Que história linda, cara Eu tô muito emocionado Uma obra-prima isso aqui Tá, rapaziada Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui Talvez esse seja o último vídeo reagindo a Drama TV Eu já estou com um psicológico meio abalado aqui Não quero abalar mais Estou à beira da loucura Se eu assistir mais umas duas animações desse aqui Eu acho que eu começo a comer pedra Bater cabeça na parede Eu vou ficar doido, com certeza Então é isso, muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe o que fazer Deixa o likeão, se inscreve no canal Tem algum vídeo engraçado? Tem algum canal engraçado? Tem alguma coisa engraçada? Manda aí embaixo nos comentários Pra gente trazer aqui pro nosso quadro reagindo, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter assistido E até a próxima Falhôs! E até a próxima